A semelhança das edições anteriores, centenas de pessoas visitaram o festival O Xícharo da Serra, em Santa Catarina da Serra, no Conselho de Leiria. O festival teve início em 2006 e tem vindo a firmar-se no calendário nacional de eventos regionais. É um evento extremamente importante, não só pela produção que está a ver de um produto gastronómico, mas também o mesmo produto serve para, perante esta iniciativa, trazer até aqui muitas pessoas. Portanto, também acaba por ser um cartaz turístico. As pessoas hoje em dia procuram também os festivais de gastronomia e neste caso concreto é bem patente as pessoas que vêm de todo o lado para participar nesta iniciativa. Portanto, é bom para o Conselho, é bom para a freguesia. Estamos satisfeitos com o trabalho que esta organização, coordenada pela Junta de Freguesia, tem feito. Embora seja esta leguminosa anfitriã, o festival assinala também o Dia da Freguesia, promovendo os seus valores culturais e exemplo disso é a forte presença das associações locais. É um evento que permite o maior associativismo, a nossa ligação às associações, visto que são eles os associados da Força Serra. Antes de lhe ser dedicado um festival, poucas pessoas conheciam o Xícharo. No entanto, o cultivo desta leguminosa é bem antigo por estas terras. Antigamente, comia-se Xícharos umas três vezes por semana. O Xícharo é uma comida que faz... Dizendo, antes fazia muita força. Quando matavam o porco e os homens, vulgarmente matava-se antes de nascer sola, e antes de matar já se tinha comido um prato de Xícharos. Era vulgarmente no dia de matança do porco, comer-se um prato de Xícharos antes de matar o porco. Antes era só com azeitonas, agora é Xícharos e mais bacalhau. No festival é também o bacalhau o grande companheiro do Xícharo. E aqui, ambos são servidos com um tempero adicional, uma boa dose de animação. Olha, para si, para si, para os seus sapatinhos!